Oi! Oi! Vai! Ha! Vai! Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Passa a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a linguinha no grilo Passei a língua na bucetinha Ficou molhadinha Meu pau ficou duro Depois eu botei Passei a língua na bucetinha Ficou molhadinha Meu pau ficou duro Depois eu botei Passei a língua na bucetinha Ficou molhadinha Meu pau ficou duro Depois eu botei Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Aê! Quer qual? Eu falo de novo, bota a defesa sem entender Ô bravo T9 DJ VIT MPC DJ VIT MPC O original Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E aí E aí Eu falo de novo, bota a riffrava A CIDADE NO BRASIL